Música Fala galera, comecei o vídeo pra descer o like que é importante Compartilhar com mais pessoas e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal E hoje eu vou trazer umas dicas pra vocês de como upar sua conta sem gastar cupom E só depender de evento e depender de tudo mesmo Eu vou ensinar pra vocês a economizar o mais possível nesse jogo E eu sei que vocês conseguem, porque eu também consigo e se eu consigo vocês também conseguem Então deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha conta aqui galera Minha conta tá assim ó, tá assim desse jeito Ela tá puraça mesmo galera, tá com o kk nível 35, só up nível 35 porque Eu praticamente tava enjoado do nível que eu tava anterior Então aqui tá aqui ó, os atributos tá quase tudo 2000 Ó, o dano aqui tá topzera mesmo Aí a vida tá massa mano, tá massa mesmo Aí eu vou dizer pra vocês galera, como eu fiquei desse jeito galera Como que eu fiquei com a minha conta desse jeito Aí no final você vai ter um salve da galera aí Então vem com nós Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tipo Aqui nos avanço 3 Tá tudo, avanço 3 Tá tudo mesmo ó Então galera, a primeira dica que eu digo pra vocês É assim, chega aqui no CF aqui ó Bem, você vai criar sua conta Aí você vai upar pro nível 20, beleza? Acho que é nível, quem é que libera o CF? Eu esqueci galera, acho que é nível 20 Bicho, nem lembro galera Deixa os comentários aí pros... Pros que é novata aí saber que nível que começa o CF Aí beleza galera Aí você vai atacando esse bichinho aqui ó Esse dragão filha da mãe Você vai atacando ele e você vai fazendo os pontos Você vai fazendo os pontos Aí a pontuação você vai mostrar aqui embaixo O tanto de ponto que você fez Aí beleza, o que você vai fazer com os pontos mano? Você coloca aqui nos prêmios aqui ó E troca tudo por pedra Beleza, beleza Vai trocando por pedra Vai trocando por pedra Aí você volta aqui Retorno Beleza E vamos esperar carregar mano Porque demora muito mesmo Desculpa mesmo Aí beleza galera Aí você pegou as pedras A super pedra lá E você começa a atacar tudo Na roupa Arma Chapéu E dom de anjo Aí você taca tudo mano Você deixa full 12 12 mesmo Aí quando você terminar o full 12 mano Aí você se preocupa agora com o avanço mano Com o avanço Mas eu vou dizer pra vocês alguns momentos aí Que vai demorar muito pra você colocar É como posso dizer Full 12 No começo assim vai demorar Mas depois você vai ver que vai dar uma evoluída Legal, legal Aí o avanço até que não mano Se você tomar sorte mesmo no avanço Você pode até conseguir Tipo tacar B1 com 80 pedra Por aí Ou até menos né Aí beleza Vou dar uma dica pra vocês na mineração galera Aí vocês vai e troca Vai tá a pedra de avanço aqui ó E vocês vai e troca Pro pedra de avanço galera O ouro Aí vocês vai e troca Aqui ó Tanto de ouro que você vai consumir né Não que você vai gastar E você vai e troca Pronto Aí você pega uma primeira pedra de avanço Mas só que isso aqui é piloto de montaria Aí uma dica pra vocês galera Vocês tá vendo aqui 127 Ó beleza Tá 127 aqui A 20 XP Então aí eu vou e aperto aqui Em comprar Ó galera Troca pro ouro Troca pro ouro que vai dar sucesso 127 Vocês tão ganhando 1% De XP a mais galera Ó 126 127 De XP Porque cada ouro tem um XP né Só vocês fazerem a conta aí E a nós Aí depende galera Depende do Do dia e Da mineração né E aí Deixa eu ver agora Sobre Essas duas partes Eu já expliquei pra vocês Eu espero que vocês tenham entendido Do A super pedra E do avanço Pra você deixar full Pra você deixar full B3 É muito rápido mesmo Aí depois que você deixar full B3 galera Aí beleza mano Aí você Já tá fullzera mesmo Aí vai vir a monta Montaria galera Montaria Essa montaria aqui ó A montaria mesmo esquema Você vai lá no Dd mineração Dd mineração ajuda demais mano Vocês vão no dd mineração aqui ó Aí vocês vão e troca Por Pílula de montaria Mas não upa qualquer dia galera Não upa qualquer dia Entendeu Eu vou ensinar uma dica pra vocês Bem legal aqui ó Aí beleza Aqui já tá nível Nível 4 9 estrelas Ótimo Agora vamos aqui nos eventos aqui ó Vamos ver se nós achamos o evento da montaria Evento da montaria Isso aqui mesmo galera Ó o evento da montaria Tá nível 2 0 estrelas Vamos achar o do nível 4 9 estrelas né Nível 4 9 estrelas Ó galera Se eu upar Se eu upar A montaria Eu vou ganhar esse aqui Aí vai vir pra esse Olha que legal galera Vou ganhar uns índices aqui ó De graça mesmo Então eu recomendo vocês upar Quando tiver evento de montaria Certo Olha bem Essa parte aqui Eu espero que vocês tenham entendido Aí eu vou mostrar a parte das pélulas Que dá bastante FC mano Nunca vi essas pélulas Dá tanta FC na minha vida mano Agora a parte das pélulas galera Olha isso aqui ó Então galera Tem bastante eventos aí Que tá dando pélula de graça Nível 17 Que é o Efeito do diabo né Desculpa esse palavrão Esse nome aí Ridículo Então Tá dando pélula Nível 17 mano Eu recomendo vocês Gastar Gastar não Como vocês vão ser um jogador Friseira Eu recomendo você entrar Todo dia e rodar As 10 vezes No evento lá Que você vai ganhar Que você vai consumir Uma pélula Nível 17 né Só esperar o evento Que é nóis E também tem essa pélula Nível 19 aqui ó Que eu ganhei num evento aí E foi legal Aí tem uma nóis Nível 17 aqui ó 15 E sobre aqui embaixo Nesses blocos aqui galera Porque meus blocos Tá tudo assim ó Tá nível 4 E tem esse aqui Do nível 8 Que foi liberado Com Acho que foi o segundo bloco né Essas aqui Só tá no primeiro bloco Eu recomendo galera Vocês fazerem também no CF Mas É só depois que você Deixar full 12 A sua conta Entendeu Aí você vai pegando Os blocos lá E vai tacando Tudo aqui ó É rapidinho Pra você deixar O primeiro bloco É nível 1 Acho que é 100 blocos No máximo né Aí esse aqui Acho que demora um pouquinho Mas acho que vai até Mais rápido né Aí beleza Deixa eu ver aqui Mais algumas coisas Acho que eu tô esquecendo Alguma coisa né Deixa eu ver Aí tem esse L cupom aqui Com o detalhe De graça Aí os atributos Mano Os atributos É esse mesmo Também tem o Os eventos aqui Bem legais Aqui ó Deixa eu ver Ah não Acho que não tem O que eu ia dizer Pra vocês O evento Mas beleza Agora vamos partir Aqui agora Pra montaria Das imagens né É as imagens Eu consigo fazer isso aqui ó Isso aqui Eu peguei o evento E beleza Aí também tem o Pet mano O pet eu ganhei No evento Mas eu tô dizendo Pra vocês Só esse negócio aqui Que eu ganhei Entendeu galera Vocês podem tá ganhando Também Lógico né Mas a parte que eu tô dizendo Pra vocês aí Do Ser um jogador aí De começo mesmo O friseira mesmo É coisa Sem deixar tudo Full 12 E depois Tacar B3 Mas pra isso Vocês tem que Fazer CF Todo dia Às 2 horas da tarde Se eu não me engano E às 7 da noite E pra você tacar Avanço Mais rápido Eu recomendo Você deixar a picareta Nível 5 Mas vai demorar demais Então Acho que nível 3 Já tá bom né Aí você vai pegando Os ouro aí ó E vai trocando E é isso galera Então galera Pra vocês terem entendido Vamos dar os salves Aqui pra galera Aqui ó Deixa eu ver os salves Aqui né Deixa eu ver Tem o cremão Tinha mais outro salve Aqui em cima Só que não tá indo mais né Cremãozinho Só salve aí Tamo junto mano Mardem só salve mano Tamo junto A-N-D Só salve aí mano Mandar um salve pro Léo Aí também Tamo junto Lé Lé Black né Só salve mano Salve aí Tamo junto mano Acho que é isso mano Salve aí mano Tamo junto O próximo parceiro Baigun Baigun né Baigun só salve aí Tamo junto Então é isso aí Tchau Valeu Fui Tchau 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 Tchau